Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo pra você. Hoje é dia 5 de julho, feriado aqui nos Estados Unidos. A gente teve o 4 de julho ontem, caiu no domingo, como eu expliquei no vídeo de ontem. Eles dão aquela espichadinha pra segunda-feira e no fim das contas, segunda-feira também é feriado, está uma paradeira absurda nesse lugar. Está mais ou menos 30 graus aqui em Utah. O bicho está pegando de verdade, muito calor nesse período. Enquanto a gente está com a situação de muito sol aqui no oeste, a gente tem a questão da chuva por conta da Elsa, que está chegando lá na Flórida e que está levando bastante chuva, inclusive, pra todo o estado da Flórida. Então a gente tem esses dois pontos agora nesse período de verão que está pegando forte. Mas olha só, obrigado pela sua audiência, você que está aqui com a gente. Eu queria agradecer em especial um grupo de seguidores que a gente se encontrou ontem. Foi uma surpresa muito grata. Queria agradecer ao Luciano, ao Luíde, às Paulas que estiveram lá, o Júnior, o Thiago, a Adriana, os filhos da Paula também que estavam lá com a gente. Foi muito legal a gente trocar, falar muita coisa, falar sobre o próprio canal, falar sobre algumas situações. Foi muito legal mesmo e eu agradeço. O Joab estava comigo ontem e foi muito bacana. Então obrigado mesmo. Obrigado por você que está aí todos os dias, que vem aqui, que dá like no vídeo, que aproveita pra comentar, você que compartilha esse vídeo com as pessoas. É muito legal a gente saber que está ajudando as pessoas, mesmo que essas pessoas não comentem com a gente, mas eu sei que a gente sempre está plantando alguma coisa, alguma informação legal, que esse é o intuito do canal. Vocês sabem, eu sou jornalista, eu estou aqui nos Estados Unidos já há cinco anos, e eu sou jornalista há 30 e a gente faz um trabalho justamente pautado na notícia, na informação, com a minha opinião, que eu acho que é o diferencial do canal. Eu sempre aproveito pra comentar aquilo que eu acho e, lógico, quem realmente não concorda vem debater com a gente sempre aqui no campo das ideias. E ontem, até pra deixar muito claro, foi uma reunião que misturou republicanos com democratas e todo mundo discutindo coisas de interesse de todos, que na realidade todos são imigrantes. E isso é muito legal. Todos nós somos imigrantes e a gente tem que olhar dessa forma pro futuro e planejar o futuro e acreditar no futuro. Então tá, olha, o vídeo de hoje, na realidade, tem uma notícia que a gente vem falando o tempo todo. Existe um querer, uma vontade muito grande, não só dos imigrantes, não só das pessoas que querem viajar pra cá, as pessoas que vêm fazer turismo, que vêm fazer investimentos ou que querem morar aqui nos Estados Unidos fazendo aplicações de vistos de trabalho que dão pra você a possibilidade da residência e futuramente a cidadania. Existe uma vontade e hoje saiu uma matéria muito grande explicando a necessidade, não apenas a vontade da reabertura e da queda das restrições de viagem. Essa queda, inclusive, várias entidades que tratam dessa parte, principalmente da parte do comércio e do turismo, que estão diretamente ligados porque um fortalece o outro, essa é a intenção, e que eles levantam, inclusive, na matéria tem um valor que está em jogo nessa situação de ter esses países bloqueados, mais de 105 bilhões de dólares de movimentação que os turistas trazem pra cá. E a gente está falando daquela restrição específica que você sempre me pergunta quando é que vai abrir, que é a restrição contra China, Irã, União Europeia, Reino Unido, Irlanda, Brasil, África do Sul e agora a Índia. Uma das justificativas do não ter necessidade de permanecer com essa restrição é justamente que as variantes que estão circulando por aí elas já estão enraizadas aqui nos Estados Unidos, elas já existem aqui nos Estados Unidos e existe esse controle aqui também com a situação da vacina. E aí o que eles dizem? Que escolher os países com base nessa situação de infecção é algo assim, tipo, muito aleatório e equivocado. Eles deixam isso muito claro por conta da doença que já está circulando. Agora, é claro que eles sugerem medidas de segurança pra poder autorizar a entrada de viajantes internacionais. Quais seriam essas medidas? Que muita gente vem perguntar, muita gente vem falar, muita gente vem dizer, porque isso parece que é algo óbvio e falta chegar isso, por exemplo, no departamento de Homeland Security pra poder autorizar que essas viagens funcionem dessa forma. Primeiro, que as pessoas que vêm pra cá apresentem totalmente vacinado com uma vacina de eficácia comprovada. O que isso quer dizer? Ah, Paulo, então quer dizer que a vacina, que a Coronavac não vai valer. A Coronavac tem uma eficácia comprovada, então ela tem validade. O que não tem eficácia comprovada são aquelas vacinas que inclusive tentaram negociar com o governo brasileiro, que, por exemplo, a Covaxin, que não tem eficácia comprovada e estavam tentando, por exemplo, vender e comprar, enfim, nesse rolo aí que rola no Brasil. Mas a Coronavac, por exemplo, seria uma vacina válida, por mais que ela não seja adotada aqui nos Estados Unidos. Há outras vacinas também seriam válidas, desde que comprovadas a eficácia e atestada por algum órgão de saúde. Então a Anvisa, a própria OMS e assim por diante. Então essas vacinas seriam válidas. Segundo, adotar um passaporte da vacina, para facilitar que todas essas informações estejam dentro desse passaporte, que poderia ser digital ou impresso mesmo com as informações da vacinação, ou se a pessoa não tem essa vacinação, que ela possa apresentar o seu teste mais recente, com até 72 horas negativo para o Sars-CoV-2, que é justamente a doença, que é a Covid-19. Com isso, o que acontece? O turismo e o comércio passam a ser fortalecidos. Só para você entender um pouquinho, na União Europeia, eles já fizeram essa reabertura para os turistas e para os viajantes americanos. Quem vai para lá não precisa estar 100% vacinado com uma vacina de eficácia comprovada. Eles podem estar apenas viajando com esse teste de Covid dando negativo. Isso é válido para você entrar na União Europeia. Mas, do outro lado, do lado dos Estados Unidos, ainda não foi apresentada uma contrapartida, nenhuma recíproca foi apresentada. E com isso, a gente está lidando com uma queda nessa viagem de pessoas, essa troca de viajantes internacionais que gera renda. E aí é o seguinte, independente desse valor de 105 bilhões de dólares que nós, turistas, os nossos turistas, os brasileiros movimentam, os indianos, chineses, etc., que eles movimentam tudo isso aqui nos Estados Unidos, viajantes internacionais, independente disso, já está mais do que certo que nada deve sair antes do mês de agosto. Ah, Paulo, então quer dizer que agosto pode sair? Não. O que o governo responde, o que o governo fala a respeito disso é que eles estão se intentando. O Antony Blinken, que na realidade é o braço direito do Biden, é um dos tops ministros secretários daqui dos Estados Unidos, ele fez questão de dizer, quando ele foi questionado em Paris, sobre essa recíproca, ele falou que o governo está estudando, está pensando numa possibilidade de viabilizar essa questão das viagens, mas que tudo isso vai ser pautado em cima da ciência. Então, existe sim esse pensamento por parte do governo, mas para esse questionamento específico desses organismos que cuidam justamente das viagens internacionais do comércio e do turismo, o governo não respondeu ainda. Aí o que eu queria trazer também de informação é justamente que os estudantes internacionais, a gente já sabe que estão liberados desde o começo do mês para vir para cá para quem tem o I-20 válido, tanto o F1 quanto o M1, daí os seus acompanhantes, e que tenham o I-20 válido, eles não precisam falar nada lá no consulado, pode vir direto para cá com até 30 dias antes, está lá no I-20 explicando quando que você pode entrar no país. Só para você entender, esses estudantes internacionais, eles contribuem com a economia num montante, só no ano passado, que foi o ano letivo de 2019 e 2020, num montante de 38,7 bilhões de dólares. E esse montante foi 1,8 bilhão menor do que o ano letivo anterior. Desse 1,8 bilhão, 1,2 foi relacionado diretamente com a pandemia. Quer dizer, existe ainda esse movimento grande, porque tem muito estudante que está aqui. E a gente tem justamente esse apelo de que os estudantes estão vindo também para injetar na economia, porque não é só vir estudar, não é só o dinheiro da universidade ou da escola. É tudo que envolve carro, seguro, moradia, imposto, que muitos desses estudantes declaram imposto todos os anos, tem que declarar, inclusive. E isso para quem é visto F1 e M1. De qualquer forma, tem uma associação que cuida dos interesses dos estudantes internacionais, que são, lembrando você, estudante internacional, escolas de inglês e universidades. Não tem essa de que escola de inglês não está vindo para cá. Muito pelo contrário. O movimento maior, inclusive, é para as escolas de inglês, que me parece que a partir do mês que vem vão ter muito mais aulas presenciais do que as aulas online, para poder justificar a vinda dessas pessoas para cá. Porque você vai fazer um curso online e você não precisa vir para cá, né? Então, não tendo mais essa necessidade, é todo mês que eles dão essa informação. A gente está aguardando para ver qual vai ser a decisão a partir de agosto. E, de repente, a gente vai ter isso. Essas pessoas, na realidade, elas estão sofrendo muito, inclusive, e não só lá no Brasil, para ficar bem claro, com a inconsistência das mensagens que são enviadas pelos consulados. Tem muita gente que não está tendo acesso ao visto, nem acesso aos serviços, por conta dessa situação de mensagens trocadas, como a gente viu, por exemplo, o embaixador falando que seriam vistos só universitários. Então, existe essa documentação por parte dessa associação que diz que, não, olha só, a gente está tendo muito problema com estudantes que não têm tido acesso ao seu visto e eles já podem viajar e não estão sendo bem informados a respeito dessas situações porque as mensagens são inconsistentes, seria a palavra correta. Enfim, o que a gente pode esperar de tudo isso? Isso é uma matéria que saiu no The Hill. O que a gente pode esperar é justamente que tenha um posicionamento mais forte a respeito dessa situação por parte do governo americano. Se isso vai sair agora, a gente sabe que agora a gente tem certeza que nada vai acontecer. Vai continuar fechado, as pessoas precisam fazer a quarentena, no caso do turismo, num outro país. Mas a gente pode esperar, de repente, um posicionamento a partir de agosto. Vai abrir em agosto? Não, mas a gente pode ter um posicionamento do governo mais consistente e certeiro a respeito disso a partir de agosto, analisando o contexto das informações e a forma como existe essa pressão por parte das associações, das associações de escolas, de universidades, das associações de comércio, de indústria e do turismo, que estão mesmo precisando, que acabem com esse banimento das viagens e que se institua um protocolo de segurança para viajantes internacionais. Vamos esperar para ver. Eu espero que tudo dê certo. Então você já sabe, já corra para fazer a sua papelada, agiliza os seus documentos para a gente poder te ajudar a fazer o seu visto de turismo ou o seu visto de estudante. O visto de turismo ainda não estão emitindo, mas o visto de estudante já. E você pode falar com a gente na PJ Visa que a gente vai ajudar você a você conseguir, pelo menos demonstrar, todo o seu caso, o seu... Por que você tem que vir estudar aqui? Por que você quer estudar aqui? E convencer um agente consular de que você está apto a estudar aqui nos Estados Unidos. A gente apresenta todas as ferramentas e é muito legal. A gente tem tido uma resposta muito bacana das pessoas, inclusive, que é com uma quantidade de aprovações muito, muito, muito legal. Paulo, mas isso é base para a gente dizer que está aprovando todo mundo? Não, isso não é base. Eu estou falando dos meus clientes. Eu não sei dos clientes dos outros. Eu não sei das pessoas que tentam sozinhas. Então, é muito difícil da gente chegar aqui e falar olha, estão aprovando... Por isso que a gente não fala porcentagem de aprovação. A gente fala, sim, que dos nossos clientes nós temos tido uma resposta muito interessante e muito bacana e eu acho que isso já basta. Isso é muito legal. Entre em contato com a gente. Agora, se você quer estudar em Orlando ou em Miami, a dica é a Mila. A gente fez uma live muito legal para você conhecer mais. O Alexandre aproveitou para mostrar todos os ambientes da Mila, como é que são as aulas com aquele quadro maravilhoso todo digital. Então, eu acho que vale a pena e você tem a possibilidade também de estudar dois dias na semana, que é sexta e sábado. Aproveitar os parques. Está tudo liberado já. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. Entre em contato com a Mila. Está aqui embaixo na descrição para você falar com o time tanto de Orlando quanto de Miami. Lembrando que ele já falou que se você falar que está aqui no canal, você vai ter um desconto especial. Cobra o Alexandre. Cobra o Alexandre que pode ter certeza que ele vai sim te dar um desconto bacana quando você conversar com ele. E não esqueça de baixar o aplicativo da Nômade. Gente, o aplicativo da Nômade está vindo cheio de novidades agora no mês de julho. Logo, logo eu vou anunciar para vocês. Estou coçando para poder falar a respeito. Mas se prepara, porque eu até estava falando outro dia sobre transferências daqui para o Brasil. Tem gente que paga 20% de IOF. Um absurdo. Uma taxa horrorosa que você paga. Na Nômade você paga muito menos mesmo. Eu acho que é 0.38. Quase nada. Pode ter certeza que você vai fazer um excelente negócio e você vai ter a sua conta já aqui nos Estados Unidos que você pode inclusive abastecer ela para comprová-la na escola. O que é muito legal. Se você baixar usando o nosso cupom você vai ganhar ainda 10 dólares de cashback e toda transação que você fizer você ainda tem 1% de cashback de volta. Olha que legal, cara. muito bacana de verdade. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Um beijo no seu coração. O que a gente quer é vacina no braço de todo mundo. Eu acredito, eu torço, eu acredito nele também. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, beijo no seu coração. Tchau. 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 Tchau.